Eu tava assim, navegando pela internet, aí eu vi assim, a manchete era essa, médico é atingido por um raio e depois disso virou pianista. Eu falei, nossa! E a tese caiu por água abaixo. Aí eu cliquei na manchete pra ler a reportagem, eu fiquei muito atraído por aquilo. E olha só, isso tem realmente, se vocês procurarem médico, virou pianista, coisa assim no Google, vocês acham? Caiu um raio no médico, era um médico que tinha uma rotina normal, caiu um raio nele. Mas sobreviveu, tranquilo. E aí, nele de repente começou a despertar o som do piano. Aí o que acontece? Ele pegou, ficava escutando o som do piano e ficava doido. Ele começou a comprar um monte de CD de piano e ficava escutando piano, piano, piano o dia inteiro. E aí chegou um ponto que escutar o piano não era o suficiente, aí ele teve que aprender a tocar piano. Aí ele começou a fazer aula e ficou estudando obsessivamente e virou um pianista. Mas olha só, ele não caiu raio nele, ele saiu tocando. Ele fez a aula, na reportagem diz, ele fazia aula, acho que ele começava a atender tipo sete da manhã e as aulas que ele fazia de piano eram cinco da manhã, era bem legal a reportagem. Então ele estudou pra caramba, assim, pra ele poder tocar as músicas. E veio essa coisa depois do raio que caiu nele. E aí E aí Obrigado.